Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, o reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz a parábola das dez jovens que saíram ao encontro do noivo, e Jesus usa essa história para nos ensinar sobre a importância da vigilância e da preparação espiritual. Nessa parábola, vemos que as dez jovens têm algo em comum, todas elas pegaram suas lâmpadas e estavam à espera do noivo. Isso nos lembra que todos nós, de alguma forma, estamos em uma jornada de fé, esperando o encontro com o Senhor. Mas, apesar de todas estarem nessa espera, havia uma diferença crucial entre elas, e cinco eram previdentes e cinco eram imprevidentes. As jovens previdentes, além das lâmpadas, levaram óleo extra consigo. Elas estavam preparadas para a possibilidade de que o noivo demorasse e que precisassem de mais óleo para manter suas lâmpadas acesas. Por outro lado, as imprevidentes não se preocuparam em levar óleo extra. Elas foram imprudentes, contando apenas com o que tinham na mão, sem pensar no que poderia acontecer se a espera fosse mais longa do que esperavam. Quando o noivo finalmente chega, no meio da noite, aquelas que estavam preparadas, conseguem acender suas lâmpadas e ir ao encontro dele, entrando na festa de casamento. As imprevidentes, porém, veem suas lâmpadas se apagando e, desesperadas, pedem óleo para as outras. Mas já era tarde demais. Elas acabam ficando de fora da festa, batendo a porta, mas ouvindo do noivo, não vos conheço. Essa parábola é um grande alerta para todos nós. Jesus nos mostra que, na vida espiritual, não basta apenas começar bem, é preciso estar preparado para o caminho inteiro. O óleo que as jovens previdentes levaram simboliza a nossa fé, nossa oração, nosso relacionamento constante com Deus. É isso que mantém a nossa lâmpada acesa, mesmo nas noites escuras da vida. Muitas vezes, podemos nos acomodar, achando que já estamos bem o suficiente, que nossa fé é forte e não precisamos mais nos preocupar. Mas essa parábola nos lembra que a caminhada com Deus requer vigilância constante. O noivo pode chegar a qualquer momento, e se não estivermos preparados, podemos perder a oportunidade de entrar na festa. Jesus nos ensina que a preparação não é algo que podemos deixar para a última hora. As jovens imprudentes tentaram, no desespero, conseguir o óleo que faltava, mas não conseguiram a tempo. Da mesma forma, não podemos deixar para fortalecer nossa fé apenas quando os tempos difíceis chegam. Precisamos estar sempre prontos, cultivando nossa relação com Deus dia após dia. E essa preparação não é apenas individual, mas também comunitária. Aquelas jovens que estavam preparadas conseguiram entrar na festa juntas. Isso nos lembra que nossa jornada de fé não é solitária. Estamos todos juntos nesse caminho, e é importante nos apoiarmos mutuamente, ajudando-nos aos outros a manter as lâmpadas acesas. Por fim, a parábola nos chama à vigilância. Jesus nos alerta que não sabemos o dia nem a hora. Isso não deve nos causar medo, mas sim nos motivar a viver cada dia como uma oportunidade de estar mais próximos de Deus, de fortalecer nossa fé e de nos preparar para o encontro com Ele. Que possamos ser como as jovens previdentes, sempre prontos, com nossas lâmpadas acesas e nosso óleo de fé e oração em abundância, esperando com alegria e confiança o momento de encontrar o Senhor e entrar na sua festa eterna. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Deus, nosso Pai, nosso amigo, nós nos reunimos em Tua presença, com os corações cheios de humildade e gratidão, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu amor por nós. Queremos ser como aquelas jovens sábias da parábola, que se prepararam com cuidado e vigilância para o encontro com o noivo. Sabemos que a vida é cheia de imprevistos, cheia de momentos em que a escuridão tenta apagar a luz da nossa fé. Por isso, pedimos que Tu nos concedas a graça de manter nossas lâmpadas sempre acesas, iluminadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos estar preparados para o Teu chamado, queremos ter em nossos corações o óleo da fé, da esperança e do amor. Que cada dia seja uma oportunidade de nos abastecermos desse óleo, por meio da oração, da meditação da Tua Palavra e do cuidado com os nossos irmãos. Ajuda-nos a nunca sermos negligentes, a não deixar para depois aquilo que é essencial para nossa vida contigo. Sabemos, Senhor, que o mundo nos oferece muitas distrações, muitos convites para nos desviarmos do caminho. Às vezes, podemos nos sentir cansados, desanimados, ou até mesmo acomodados, achando que temos tempo de sobra. Mas que essa oração seja um clamor para que Tu nos despertes, para que não sejamos como aquelas jovens imprevidentes, que na hora decisiva se viram sem o óleo necessário. Que nunca falte em nós o desejo de Te buscar, de Te conhecer mais profundamente, de sermos firmes na fé. Queremos, Senhor, ser luzes que não se apagam, que iluminam não só o nosso caminho, mas também o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, levando esperança para quem está na escuridão, levando consolo para quem está sofrendo, levando paz para quem está em guerra interior. Senhor, dá-nos a sabedoria para discernir o que é realmente importante. Que possamos priorizar sempre o que vem de Ti, deixando de lado as vaidades e preocupações deste mundo, que tantas vezes tentam nos distrair e nos afastar de Ti. Ensina-nos a viver com o coração voltado para o céu, sem, contudo, deixar de amar e servir aqui na Terra. Nós Te pedimos, Pai, que quando o momento chegar, possamos estar prontos para o encontro contigo, cheios de alegria e paz, sabendo que nossas lâmpadas estão acesas e que temos olhos suficiente para seguir em frente. Que a nossa vida seja um constante vigiar, não por medo, mas por amor, por querer estar sempre preparados para estar contigo. Que cada dia seja uma nova chance de Te conhecer mais, de nos preparar mais, de amar mais. Que possamos sempre lembrar que não sabemos o dia nem a hora, e por isso, queremos viver cada momento em Tua presença, com os corações cheios de fé, e de esperança. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que, mesmo nos momentos de dificuldade, Tu estás conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos enchendo com o Teu amor. Que possamos entrar na Tua festa, naquela festa eterna onde não há mais dor, nem choro, nem tristeza, mas apenas a Tua alegria infinita. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, por nos chamar para estar contigo. Que possamos responder a esse chamado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.